Entendi, agora. Por que que não conseguiu, Brandon? Burguês de Uproll. Ah, super jump, cara. O burguês é o ferrolho. O ferrolho é o burguês. Sei lá quanto tempo esse cong vai levar pra cair, mano. Uma hora ele cai. LOL! What the hell? O que é isso, mano? Gente... LOL! Meu Deus, cara! Alguém clipa isso, mano! Alguém clipa isso, cara! Meu Deus, mano! Que bug! Foi a lei na conta. Ai, e aí, Maurezinha? Ai, meu Deus, cara! Até mais, Felipe, valeu! Deixa eu pegar o cong de novo aqui, mano. Eu nunca tinha visto isso, cara. Fala, maestro. Boa noite! Chega aqui. Tem que esperar o jacaré. Olha o jaca! Falhou. Morri. Cara, é a primeira vez que eu vi aqui. Cara, é a primeira vez que eu vi.